Dos dois casos suspeitos da varíola dos macacos que foram notificados aqui na praia, em São Vicente, perdão, no Hospital Batista de Sousa e que estavam a ser analisados aqui na praia, deram negativo. A informação foi avançada pelo Diretor-Geral da Saúde, que acrescentou que as estruturas de saúde têm diretrizes em caso de notificação de varíola dos macacos. A nível mundial, a OMS já notificou 48 mil casos de varíola dos macacos. A Organização Mundial da Saúde sublinha também que os casos têm diminuído nas últimas semanas.